Fala galera, canal Pento Oficial, galera, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, clica lá pra vocês, deixar o like e compartilhar pra geral, rapaziada, mano, corre lá no meu Instagram, gigante Oficial Edição Antê, olha lá no Instagram do Pento Oficial, rapaziada, mano, no Instagram do Lúcio, no Instagram da Bruna, mano, hoje vai ser um vídeo aqui, mas vai ter que chegar lá no campo pra começar a comer fãs, mas eu vou levar, se eu queria ir de mão dada, eu vou levar de outro jeito, que jeito, ai meu Deus, não colo, não colo, mas tem garrinho de bebê aqui ou não? Não, 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 deixa eu ver, deixa eu ver teu músculo, é, você não tomou Guaraná hoje, né? Não, não, é, tem isso, você não toma um pouco d'água, sei lá, você confia nele? Confia, certeza? Vamos lá, não sei, eu tô, a minha esperança é ela falar não pra nem dançar, né, mano, qual que é teu Instagram? Bruninha.40 E o teu? Eu tenho um grande administrativo de fãs, ó galera, então já segue lá no Instagram, desde lá, mano, deixa eu pegar ela aqui, como foi? Mas você vai, ó a distância, ó, você vai ter que atravessar aqui e lá, hein? É melhor tentar ir na grama, é, pra morrer na grama. Mais força, digamos. Mais força. Juntar as pernas, qual é? Ó. Ah! Nossa! Nossa, gigante, olha o que você fez com a coxa. Olha o celular dela, te roubou o celular dela. Gente, do céu, que dor! Eu acho que eu busquei meu... Ai, que dor, não é possível ver isso comigo, gente. Ó, gigante. Nossa, foi gracinha, não é possível que você não aguente ela. Não, não é possível que você não me deixe acraída. Nem mexe o dono em Instagram, velho. Não é possível que você não aguente ela. Não, acredito nisso, gigante. Isso, meu velho. Olha aqui. Olha aqui, de mim. Calma, não, o outro tentativo tem que ter... Ô, gigante, mais força aí. Vai aqui, vai aqui, segura aqui. Deixa eu pegar o gigante pra você ver. Tá cedo. Vai aqui, ó. Ó, tem que pegar aqui. Ó, aí, ó. Tem que segurar, né? Aham. Aham. Tem que segurar, né? Aí, vocês dois já vão subir, tá aí. Tá. O brano tá no pescoço, tem que sobra. Aí, você pegou aqui, ó. Ô, gigante, você tem que gravar ela aqui, ó. Aham! 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 É verdade! É porque é estratégia, vocês não precisam usar mais estratégia, não é isso aí, mano? A estratégia vai com a sua mão. Ó, gruda no pescoço dele, Bruna, que você não cai, entendeu? Não, não, não. Deixa eu segurar o teu celular. Ó, pelo amor de Deus, não deixa pra ir. Acho que é, deixa eu ver com a sua mão. Vai acontecer? Não, não. Não, aqui, como é que é? Agora eu pego aqui. Aí, na perna. É, gruda no pescoço dele, Bruna. Segura nele, segura nele, segura nele, segura nele. Segura nele, segura, segura. Ai, nossa. Caiu igual um abacate. Ô, gigante. Não, não vou até falar, mas não. Ô, gigante. Ele só está junto de mim, mano. Ô, Bruna, você não segurou nele também, aí. Eu segurei. Mais força, você segurasse mais. Você nem ia cair, você soltou. Sim. Ô, gigante, você está rindo? Não tem graça de senão, né? Você me ajudou, mãe. Que isso? Aqui, tem que ir com a dor aqui. Não, ô, gigante. Tem que ser ela, porque eu sou mais leve. Ah, então você é... Ah, eu não. Não, eu não. Eu estou segurando, você não pode. Ai, o que tem aí? É. Então, vai, será que ela aguenta você? Eu tenho que pegar ela. Então, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Segura no pescoço dela. Olha, ela não segurou o teu pescoço direito. Não, não. Não, não. Não. Nossa, que vergonha, gigante. Ela te segurou. Não, não. Não, não. Não, não. Que vergonha. É mais ruim. Se eu é maior e mais ruim, é porque, tipo assim, o que? O meu bracinho é pequeno. É o... Não, você está dando desculpa. Vai. Vai de outro jeitão, ó. Vai assim, ó. Segura. Olha. Você é benção? Vai. Assim, eu acho que é mais fácil. Ah, assim, é mais fácil. Eu vou cair de carmo, João. Você vai? Não, vai. Ah, não. Não, eu vou cair de carmo. Não, você falou que queria levar ela de um jeito diferente. Só deu uma ideia. Não, você quer. Vai, ela vai pular e... Você vai pular. É. Cara, eu vou cair de carmo. Vai, gigante, vai. Eu controlando o peso que ela se tirava. Elas pareceram que estavam dando um touro bandido, touro mecânico. E eu parado, senhor. E eu... Ela não confiou em mim, vai de novo. De novo? Ai, meu Deus. Vai de comigo. Vai ser uma entrada da época, vocês chegarem desse jeito, cara. Ah, não. Agora vai. Vai, você tem que andar agora, gigante. Ah, não. Ah, não. Ai, André. Não, você vai cair. Acho que não vai tá certo. Não, olha aqui. Eu quero... Eu quero... Eu não tô brincando aqui. Não. Eu aqui se... Foi a hora que eu filmei o... O corpo cinza mesmo. Eu consegui... Fazer força e equilibrar ela. Mas é a mesma força. Não sei agora. Eu consegui equilibrar ela. Aí eu pegou o seu... Ai, de culpa. Não, é outro jeito agora. Vai, pensa outro jeito. Não tem outro jeito? Esse daí foi mais ou menos. Mas você não vai conseguir andar com ela tudo isso aí, cara. Vamos tá aqui. Aí, aí. Ela cai e machuca. É muito alto. Nossa, aí. Muito, é muito alto. Não. Apesar que a cela sentaria a perna já vai lá no chão mais. Acho que eu que te aguento. Eu sou mais magro que tudo. Vocês acham que eu sou muito mais magrela? Magrela? Magrela. 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 Ó, então como vai ser essa entrada aí, mano? Pra nós já ir lá, mano? Vamos. Let's go. Se a senhora chega lá também, não vai ter que tirar o abraçado. Abraçado. Vai, tenta andar abraçado. Não, mano. Não tem como não. Tem sim, assim, ó. Assim, ó. Aí, ó. Não, mas aí você segura nela lá. Tá na cintura, né, gente? Não, mas quando ninguém achinha. Por que que não pode ir montar? Pode ir também. Pode ir montar? Pode ir. Você é isso que sabe. Não, na minha opinião, nós temos que chegar lá primeiro. Isso é normal. Isso não vai... Nós temos que... Nós temos que pedir primeiro do que nós já chegassem. Será? Eu acho que é pior. Eu vou montar na nossa casa. Eu conheço meu pai. Mas você acha que ele ia ficar branco? Você vai ficar montado? Não, eu acho que ele ia. Mas de outro jeito ele vai ficar branco? Pelo menos você já chegou a assumir nela. Não, não, vai ter que chegar no caminho. Não, mas é... Vamos lá, então, mano. Vai sair onde? Ó, galera, ó. Esses vídeos são no canal do Pernet Paul, mas a sequência dessa história vai sair lá no canal do Gigante, galera. Então já segue lá. Se inscreve lá. Segue lá no Instagram. Todo mundo aí, cara. E, Gigante, não esquece que semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, Carol contra a sua cruxa aí, mano. Minha namorada contra a tua namorada. Bora, 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 bora. E aí, gente.